Olá, boa noite. Está começando Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre das seis e meia até as sete horas da noite. Esse programa existe para esclarecer dúvidas dos nossos telespectadores sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Então vocês mandam as perguntas para cá, as dúvidas que vocês tenham sobre qualquer um desses assuntos, que a gente vai, na medida do possível, respondendo a todas as perguntas que chegam até a gente. Nem sempre se consegue responder todas, mas, você sabe como é que funciona o esquema aqui, né? O que não é respondido hoje, na semana que vem, certamente será respondido. É por ordem de chegada. E vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba.tv.com.br. Podem mandar também através do telefone 3230 1530, do nosso WhatsApp 984516352, ou então podem acessar a nossa página lá no Facebook, Consumidorempauta, uma página aberta a todas as explicações de vocês e também para as perguntas que vocês quiserem fazer para os nossos advogados. Tá bom assim? Então, eu tenho bastante espaço para vocês perguntarem. Hoje, nós vamos tratar de direito do consumidor. Eu tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, o professor Cláudio Bonato, meu amigo e homem altamente especializado em direito do consumidor. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Mais uma vez, satisfação de estar aqui, Machado. Que bom. Estamos aqui, estamos na véspera de feriado, pai. Véspera de feriado, 7 de setembro. Dia da Pátria. Professor, tenho várias perguntas aqui. Vamos a elas. Eu vou começar logo para que não digam que a gente não... Que a gente está enrolando. É, que a gente está enrolando. A primeira pergunta é do Everton, que mora em Cachoeirinha. Acionei um fabricante de celular, ele põe aqui qual é a marca do celular, e a gente não vai dizer, por motivos óbvios, pedindo a substituição por um que seja a prova de água. Já que o que comprei apresenta defeito sempre que chega perto d'água. Não precisa nem colocar na água. Se chegando perto já dá defeito. Já estive em duas audiências no JEC. O JEC é o Juizado Especial Cível. É, o JEC. O JEC é o Juizado Especial Cível. Mas não houve acordo. Como ainda não houve decisão judicial, o Everton está preocupado. Será que ele pode perder a ação? Duvido, Everton. Mas se perder, recorra, porque tem as turmas recursais aí, tá? É assim que funciona no regime democrático. O juiz não deu guarida às minhas postulações, vou recorrer para um órgão recursal que tem três juízes que vão examinar se aquele juiz lá de primeiro grau, aí do caso do JEC, Juizado Especial Cível, julgou corretamente. Sempre a gente pode. Mas, Everton, o telefone celular, eu não sei por que estão te enrolando aí, telefone celular, é considerado um bem essencial por uma instrução normativa do DPDC, que é o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça. Se não me falha a memória, instrução normativa número 64. Vá no PROCON, Everton. Mesmo que esteja lá, para que você seja orientado, o PROCON lhe oriente para que você diga, olha, até coloque lá no processo, mas vem cá, o telefone celular não é um bem essencial, eles não têm que trocar de plano, lá pela exceção do 18 parágrafo terceiro? Claro que tem que trocar, tá, Everton? Por isso que eu te digo, o juiz vai julgar procedente a sua reclamação, sim. Quando o professor, o professor Abaná diz, aí não tem mais... É, não tem, não tem volta, né? Tá bem. O telefone não pode chegar perto d'água, mas o que é isso? Desde que eles avisem lá, olha, não pode entrar nem no banheiro com o telefone, porque ele se afoga. Mas o que é isso? Dia de chuva tem que deixar o telefone em casa. Não, esse telefone só funciona com sol apino, 40 graus, mas o que é isso? É, brincadeira. O Jackson mora na cidade de Guaíba. Ele disse que tem o financiamento de um carro e no mês passado ele atrasou uma prestação em 20 dias. A financeira ligou para o Jackson no mínimo 8 vezes por dia, inclusive ameaçando de bloquear a placa do carro junto ao Detran. E o Jackson quer saber se isso está correto. Não está correto, Jackson. O artigo 42 diz que na cobrança de débitos o consumidor inadimplente não deverá ser exposto a ridículo e nem deverá ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Inclusive, Jackson, isso é crime lá pelo artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Se eles continuarem com isso, vá representar e faça um boletim de ocorrência na delegacia de polícia aí de Guaíba, que eu quero ver se eles vão continuar com isso. E também os cadastre negativamente no PROCON e diga que você não quer mais receber a reclamação. Se 20 dias... Por que eles não entram em juízo para cobrar a sua dívida? Porque eles têm medo do juízo. Eles têm medo do judiciário. Porque quase sempre o contrato deles é leonino. Por isso que eles ficam ameaçando. Eles contratam empresa de cobrança. Eu nunca vi, num regime democrático, uma empresa dizendo, vou falar com o Detran para impedir a sua placa de circular. Mas o que é isso? Só quem pode nos impedir de ir e vir é o juiz de direito através de um processo onde haja uma decisão fundamentada. Represente contra eles, Jackson, na delegacia de polícia, no PROCON e vá no Ministério Público aí em Guaíba. Eles não podem fazer isso. Está bem, meu amigo? É, tem os que abusam, né? Mas que horror. Mas que isso? É brincadeira. 20 dias? É. Mas numa situação em que o país vive, quem está atrasado 20 dias, isso aí... Repressurado em dia. Em dia. Tem gente que está há 20 meses, está sem emprego, sem nada. E se o Jackson é funcionário público, hoje o Jackson vai sair mais 170, tá? Bom, aí já não tem mais desculpa. Aí tu pode pagar a dívida. A gente brinca, mas é muito simples. Mas não adianta, né? Então tem que cuidar de tudo isso. Tudo isso os fornecedores têm que ter em mente, né? Nós estamos com dificuldades. É o Estado, são os agentes econômicos, não é? A geração de emprego ainda está tênue. Nós vamos voltar ao que era, mas demora um pouco. Então vamos ter compreensão, não é, pessoal? O Jaime mora em Porto Alegre. Ele fez uma compra numa loja, ele colocou o nome da loja aqui, e resolveu devolver o produto. Aí deram para o Jaime um vale, troca do mesmo valor da compra. Só que o vale tem apenas 30 dias de validade. Acabei não vendo o prazo e perdi o valor que eu tinha investido na compra. Ele quer saber se ele ainda tem algum direito. Pois é, olha aqui, telespectador, preste atenção. Jaime, você foi no estabelecimento. Você comprou o produto. Você não estava emocionalmente desequilibrado, porque para exercer o direito de arrependimento, como está lá no artigo 49, quando a compra é feita fora do estabelecimento comercial. Não, você foi no estabelecimento. O lojista mostrou boa vontade, Jaime. Lhe deu um vale que, no valor do produto que você devolveu, ele não era obrigado a receber, porque isso já incidiu impostos, já incidiu tudo e tal. Não, o lojista mostrou boa vontade, deu um vale para o Jaime, dizendo que aquele vale, vale por 30 dias, porque não é toda aquela despesa de burro, burro, com o gerente, olha, pessoal, me desculpe, vocês reconheceram um direito que eu não tenho, muito obrigado, mas eu esqueci. Quem sabe vocês me dão aí, pode até me cobrar um pouquinho, me deem 90% do valor, vai falar com o gerente, Jaime. Eu tenho certeza que se ele mostrou boa vontade no início, vai mostrar boa vontade de novo. Mas nós não podemos deixar assim, porque daqui a pouco, sabe, né, Jaime? Vai lá falar com o gerente dessa loja aí. E parabéns pela loja, viu? Assim é que o comerciante deve agir, catequizando, conquistando os seus consumidores. A dona Raquel mora na cidade de Viamão. Uma amiga minha usou meu nome para fazer um crediário e não pagou. Como também não tive condições de pagar, deixei passar cinco anos para a prescrição da dívida. Com meu nome limpo novamente, posso abrir o crediário em qualquer loja? Pode. Pode, porque é proibido, né? Olha lá, eu já li aqui, os cadastros e dados de consumidor, Raquel, artigo 43, parágrafo primeiro do Código de Defesa do Consumidor. Eles devem ser objetivos, claros, verdadeiros, etc., em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a períodos superiores a cinco anos. Então, você foi retirada lá. Se não foi retirada, é contra a lei. Você não pode estar cadastrada lá. Não estando cadastrada lá, em tese, volta-se a ter possibilidade de crédito novamente, tá, Raquel? É, provavelmente ela não tenha mais crédito naquela lógica que a amiga dela. Que a amiga comprou. A gente não empresta o nome. O nome é uma coisa sagrada e as pessoas não têm o apreço pelo nosso nome que nós devemos ter. E aí, Raquel, tu perdesse a amiga e sujasse o teu nome. É verdade. Porque eles não faltam mais. Quando tu empresta o nome, te suja o nome, sabe? Tu perde o amigo. Não, perde o amigo. Perde o amigo. Aí, quando vem me procurar, eu digo, olha, eu não quero perder o amigo. Então, procura outro. Tá bom. O Félix mora aqui em Porto Alegre. Ele tem um aparelho celular 4G que usa raramente. E ele gostaria de saber, professor Bonato, se após o vencimento do prazo de validade dos créditos, ele perde o saldo não utilizado. Tá, mas a compra de crédito tem um prazo? Eu não sabia. Só se tem um prazo, Félix, ou não? Os créditos, você diz assim, o crédito? Crédito, mas não o crédito. Tu usa até... Não, tem que ter invalidade o crédito, não. Não estou sabedor disso. Tem dúvida disso? Liga para a Anatel. A Anatel tem uma página muito importante, um telefone de atendimento, presta um serviço extraordinário. Félix, liga para a Anatel. Me parece que não tem prazo isso aí agora. Então, você pode continuar usando até terminar, porque daqui a pouco você compra 200 reais, ah, tem que usar em um mês, olha que não é assim. Liga para a Anatel, ali na Princesa Isabel, sabe, Félix? Tenho quase certeza que a razão está com você. A produção do programa está me informando aqui, professor Bonato, que existe prazo, sim. Tem prazo para usar esse tais, Félix? Para usar. Então, pelo princípio da informação clara e adequada, tem que dizer para o Félix, senão não vale. Você tem que usar esse crédito em tantos dias, ou em tanto tempo, tá? Ah, bom dia, você tem que informar. E pelo que eu estou vendo aqui, o Félix não foi informado, porque ele está em dúvida. E aí, lá o princípio do artigo 6º, inciso 3, que é direito básico do consumidor. A informação clara e adequada sobre o produto ou serviço não foi prestada pelo agente econômico, que tem o dever no artigo 9º. Mas, de qualquer maneira, é bom ele ligar para Natel para esclarecer isso. Porque senão é enriquecimento sem causa dessas companhias, tá? O Luiz, que mora aqui em Porto Alegre, ele diz que alguns conhecidos deles passaram o número do telefone dele como referência para lojas e bancos sem ele saber. O que ele pode fazer para não receber mais ligações dessas lojas e desses bancos? Vai no Procon Municipal, ali na Andradas, Luiz, ou no Procon Estadual, na 7 de setembro, e peça, eles têm um programa de computador, peça para que o seu telefone entre lá nesse programa de computador e você não quer receber mais essas ligações de fulano, beltrano, ciclano, vai ficar impedido. Programa excelente dos Procons, mas empresta um trabalho. Eu sou fã do Procon Estadual e do Procon Municipal aqui. Parabéns, pessoal do Procon, vocês orgulham a gente. Fazem um trabalho extraordinário. Vai lá, Luiz, depois tu me liga para cá dizendo como é que você foi atendido lá. Eles vão cadastrar o seu telefone lá e você não vai receber mais ligação. Aliás, essa é uma prática muito comum atualmente. Comum, mas pelo amor de Deus, como é comum. Fico ligando lá para casa, peraí um pouquinho, peraí, o que o senhor vai fazer? Não, vou ligar o gravador. Só vou lhe dizer uma coisa. Eu sou professor de direito consumidor, estou gravando tudo conforme o que vocês falarem, aí vou entrar com uma ação judicial contra vocês. Aí cai a ligação, vai pi, 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 pi. É defeito no telefone. É defeito no telefone. Quando tu diz quem tu é, aí cai a ligação. É, é, é. Então, Luiz, vai lá no Procon lá, tá, meu amigo? O Fernando mora em Cachoeira do Sul. Ó, segunda-feira eu vou lá em Cachoeira, na Ubra. É mesmo? Vou falar para a garotada lá da Ubra, assim, na semana do Ministério Público, lá de Cachoeira. Tinha um passeio muito bom ali no Papagaio, ali, no Constante. Isso, no Constante. Foi o nome do dono. Espetacular. O proprietário era o Constantemente. Constantemente. Espetacular. Pô, um pastel desse tamanho, rapaz. Era maravilhoso. E não era pastel de ar que tu dá uma mordida, quase que, entendeu? Sai voando. É, desloca o pescoço, fica com torcicolo. Pois é, então, o Fernando, de Cachoeira do Sul, Fala, Fernando. Ele disse que abriu uma conta corrente numa agência bancária local e recebeu um talão de cheques. Tá. Dois dias depois, ele foi até uma loja e tentou fazer uma compra com um valor muito menor do que ele tinha em depósito. Certo. O comerçante não aceitou o meu cheque, alegando que minha conta era nova. E o Fernando quer saber se o comerçante podia ter feito isso. Bom, em princípio, Fernando, ninguém é obrigado a aceitar cheque, tá? Mas eu tenho que esclarecer. Só aceitamos cheques com contas acima de seis meses, acima de um ano, porque se ele não é obrigado a aceitar cheque, nem com 50 anos, não é o cheque... Eu não sou obrigado a aceitar cheque, eu não posso negar seguimento à moeda corrente nacional, que é o real. Cheque, não. Cheque é uma ordem de pagamento à vista. Agora, para não constranger as pessoas, o estabelecimento tem que colocar não aceitamos cheques ou aceitamos cheques desde que a conta tenha, no mínimo, três meses. Pode fazer isso, desde que informe. Se não informar, Fernando, não pode. Você não pode ser submetido a qualquer tipo de constrangimento. Artigo 42, tá, Fernando? Tem que estar na loja ali, não aceitamos cheque com menos de três meses. Mas já ninguém é obrigado a aceitar cheque e nem cartão. Claro. Eu não trabalho com cartão de crédito. Ah, é? Mas eu só tenho cartão de crédito, então só vai para a concorrência. É verdade. O senhor Hélio mora aqui em Porto Alegre. Ele é proprietário de um mini mercado e diz que sempre coloca o preço dos produtos que comercializa em cartazes ou nas prateleiras. Claro. Agora, um cliente que está ameaçando o senhor Hélio de processá-lo, pois diz que o Clódigo de Defesa do Consumidor exige etiqueta de preço em todos os produtos. Ele quer saber se ele é obrigado a fazer isso. Não, não é obrigado. Eu até gostaria, viu, senhor Hélio? Parabéns. Parabéns, senhores comerciantes, de estarem também participando desse programa, porque esclarecer o comerciante é ajudar, sim, o consumidor. Não está certo. A lei 10.004, eu sou contra essa lei, mas ela existe e nós temos que cumprir. A lei 10.004, lei federal 10.004, dispensa a precificação item a item. Foi uma ação, não é? Foi lá um movimento no Congresso Nacional dos Supermercadistas brasileiros, porque diziam que era muito custoso colocar preço item a item e se dispensou os supermercados. Por isso que tem a leitura de código de barras. Vai lá, pega o código de barras, passa no leitor e se sabe o preço. O senhor Hélio não é obrigado a colocar preço item a item. Deixa ele entrar em juízo, deixa ele entrar em juízo. E se o consumidor está ali ameaçando, vá na polícia, que ameaça é crime, senhor Hélio. A dona Sheila mora aqui em Porto Alegre. Ela adquiriu uma passagem para São Paulo com antecedência, mas o voo atrasou. Esse atraso me fez perder um importante compromisso. Nesse caso, eu posso ser indenizada? Mas não só pode como deve. Claro, procure a companhia, procure a ANAC, ali a Agência Nacional de Aviação Civil, que vai lhe encaminhar, tem até resolução da ANAC, dona Sheila. A senhora está com todo o direito, atrasou o voo, a senhora perdeu o compromisso. Perdeu o dinheiro, eles têm que lhe indenizar, sim. O direito está do seu lado, dona Sheila. A pergunta que eu recebo agora é da dona Jurandira, de Sapucaio do Sul. Ela diz o seguinte, tem um celular da operadora X e contratou um plano. Ela atrasou uma parcela e fez um acordo para pagar em duas vezes. Porém, a segunda parcela veio com um acréscimo indevido. Ela pediu para cancelar o plano de celular e a operadora não permite. Ela já foi no PROCON e está aguardando por uma audiência, mas a operadora continua mandando cobranças. É, se está em um acordo, se está no PROCON já não era para mandar mais cobranças, porque está, entre aspas, subjúdice da área administrativa. Se fosse em juízo, subjúdice, estou usando o termo. Então, está suspenso, o PROCON vai dizer quem é que tem razão ou não. Então, para que ficar mandando cobrança? Está suspenso. Então, o PROCON vai dizer se é abusivo ou não. Dona Jurandira, entre em juízo contra eles, um juizado especial cível, porque eles estão abusando, eles não podem fazer isso, está bem? Não podem ficar mandando, ameaçando, não podem. É contra o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, está, Dona Jurandira? Ele é presente contra eles na Anatel também. A Anatel vai resolver ligeirinho isso aí. Se ainda tiver tempo para mais uma perguntinha, eu vou fazer aqui o professor Bonato bem rapidinho. Fui fazer um crediário numa grande loja, o Rodrigo, de Juí, e de minha cidade, e fui surpreendido pela atendente que disse que meu nome constava da lista do SPC. Acontece que nunca fui avisado que estava devendo para alguém, nem que meu nome seria cadastrado. Ele quer saber se isso é correto. Mas não está errado. 43 parágrafo segundo, a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor? Como é que cadastra? Está errado 43 parágrafo segundo, Rodrigo? Entra com uma ação judicial contra o SPC aí de Juí, não pode fazer isso, não. Você foi surpreendido, você foi, sabe, atingido na sua honorabilidade, em tudo, no seu moral? Não pode fazer isso, Rodrigo. Isso tem custo, tem preço, tá? Eles não podem fazer isso. Tem que informar, Machado. Professor Cláudio Bonato, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Então, intensa de estar aqui conversando com o telespectador. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que nessa quinta e nessa sexta nós não estaremos aqui. É feriado amanhã e o feriadão na sexta-feira. Segunda-feira a gente volta. Vamos tratar de direito do consumidor com o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado. Bom feriado, bom final de semana e até lá. Tchau, tchau.